O que você acha que seja o rival mais grande do Brasil na chave? O Uruguai ou a Argentina? Quem é o mais forte dos dois nesse momento? É uma pergunta muito difícil, porque claro, em teoria, uma coisa dentro do campo é outra. Eu o que posso dizer é que para o Brasil, sempre gostaria de jogar contra qualquer equipa da Europa, menos com equipos de Sudamérica e mundiales. São partidos muito duros para qualquer equipa. Eu acho que se fala com a Argentina e com o Uruguai, passa um pouco o mesmo. Porque são partidos de muita rivalidade, de muita tensão e características de muita agressividade, de certa provocação. São partidos muito duros. Então se qualquer um, para o Brasil, tanto a Argentina quanto o Uruguai, na semifinal seria um partido duríssimo. Então se não te pode dizer que este é o pior. É que aí são niveles muito parecidos. Obrigado. Vamos fazer? Obrigado. Obrigado.